Música Gilson, quer dizer então que bastou um encontro com Nelson Faria para decidirem gravar o CD, o Buchicha? Com certeza, nós sempre nos encontrávamos e esbarrávamos em estúdios, em gravações e tal, mas nunca tínhamos tocado juntos E lá em Pirinópolis, no interior de Goiás, nós fomos para lá para uma produção de aulas e depois tinha um show no final E nós tocamos juntos e surgiu a ideia, nós arrumamos uma madrinha, chamamos de madrinha que é o Cláudio, lá de Goiânia E ele foi a madrinha Dudu, está até no disco isso, na contracapa lá no livrinho Depois, no ano seguinte, voltamos e aí já estava tudo amarrado, a gente já estava com o dúo pronto, já tocando Foi um encontro maravilhoso Música 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 Para mim é uma honra, que não tem como falar isso em palavras, porque eu costumo brincar com o Gilson Que eu sou fã dele desde que eu sou criancinha, sabe? E ele fica bravo, mas é verdade, cara, eu lembro que eu sempre fui assim, desde novo, ficava olhando meus discos Falei, de quem é esse arranjo, né? Eu sempre fui ligado no que estava acontecendo, além, né? Só do que estava, de quem estava cantando, do que estava... Sempre fui ligado em procurar o que estava acontecendo E sempre quando tinha o nome do Gilson envolvido Eu podia comprar o disco A Cega, que eu sabia que era bom Música 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 Música